Glória a Deus! Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o teu poder Ainda que pra te servir, Jesus eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que a... Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás neste lugar Aleluia, louvado, engrandecido é teu nome, Jesus Te louvamos pela misericórdia Te louvamos porque o véu foi rasgado E podemos entrar na tua presença em oração Deus amado, cada coração, Deus amado Cada coração machucado, cada tristeza agora Que venha servir para o nosso crescimento Nos ajude a passar pelo que temos que passar Adorando o Senhor, aleluia, glória a Deus Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o teu poder Você é filho, peça Ainda que pra te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás neste lugar Ainda que pra te servir Ainda que pra te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás Neste lugar Neste lugar Neste lugar Deus abençoe em nome de Jesus Eu tenho aqui 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 Eu tenho aqui